Fala aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje vim trazer um vídeo rápido aqui, prático e uma coisa que... Gente, eu abri, falei, vou gravar um vídeo, chegou o cliente e comprou, falei, nossa... Abri o outro, o cliente veio comprar, eu falei, nossa gente... Eu não vou conseguir gravar um vídeo pro pessoal do YouTube. Mas enfim, ele falou, viu, eu passo a pegar mais tarde, mas já tá encomendado. É uma pecinha aí, especial pra você, aí que faz instalações e tem uma parafusadeira meio grande. Existência. Uma parafusadeira meio grande assim, e tem lugares que não cabem, você quer tirar um parafusinho lá, pá, e a maquininha não entra dentro. Aí você vai lá montar uma caixa de som lá, e a parafusadeira não entra dentro. Você que é marceneiro, às vezes vai montar um móvel, e aí tem que dar aquela dobrinha assim pra entrar dentro do móvel, e você passa apertada e tem que comprar uma parafusadeirinha daquelas dobradas ou da maquita, sabe gente? Então, estou aqui com esse eixo flexível. E eu garanto pra vocês que ele aguenta pra você trabalhar tranquilamente nessa função, flexibilidade. Vou aqui colocar pra vocês aqui, ai, velho. Esse é um acessório da maquita. Olha que bacana. Você segura ele aqui. Vê? Viram que legal? Daí você vai utilizar assim, ó. Um eixo flexível, porta bits, encaixinho de um quarto. A pontinha do bits vai aqui, ó. Tem um imã, tá vendo? Não cai, de jeito nenhum. Você pode girar aqui, que ele... Tá vendo? Ó, já bem devagarinho aí pra vocês verem. E uma coisa que o câmera descobriu, gente, é que isso aqui ele estabiliza se você virar rápido. Vejam. Tá vendo? Tá bem. Bacana, né? Então, pra você que precisa de flexibilidade, não quer comprar outra máquina, você usa isso aqui mesmo, um eixo flexível da maquita. O que vocês têm pra falar aí? Vocês estão... Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho